Porque se não, como o Cebola já falou aqui, a resposta vai ser dada na surda, certo? Porque quem vota são vocês, quem vota são parentes de vocês. Então, a Prefeitura tem que ter respeito com seus eleitores, com seus trabalhadores e com a sua população. Não é fechando a porta da Prefeitura que vai se resolver o problema. Eu acho que esse era o momento da Prefeitura abrir as portas e receber a categoria, receber a população. Porque quem está sofrendo aqui é a população de Moisésão do Jacuí. Que tem sofrido amargura, sofrimento e desgato pela questão da Múdia. Que tem faturado e é muito dinheiro, certo? E a Prefeitura não pode se sentar nesse problema, até porque a Múdia alega que a questão do transporte é um fator da Prefeitura. Que depende da Prefeitura. Então nós estamos aqui para cobrar da Prefeitura a questão do transporte. A Prefeitura exigir da empresa que respeite os direitos dos trabalhadores e seus direitos adquiridos por lei. Que sejam pagos, certo? E é isso que nós estamos cobrando aqui.